A semana do Sebastião começou assim, ele está rindo para as paredes. Sebastião tem motivos de sobra para estar tão feliz. Domingo foi o aniversário dele e também o dia que o time do coração conquistou o campeonato goiano de futebol. Eu fui dois presentes ao mesmo tempo, né? Um por estar fazendo aniversário e outro por meu time do coração me dá alegria de ser campeão, né? Essas fotos mostram a dupla comemoração do Sebastião com a família. Ele é torcedor do Atlético Goianiense desde pequenininho. Quando chegamos na casa do torcedor, o time estava desfalcado. Os filhos moram em Brasília e a esposa estava trabalhando. Aqui na casa da família não entra nada que não seja nas cores do time. Camisas, chaveiros e até os cabides são pretos e vermelhos. Para matar os mosquitos, a raquete elétrica também é da mesma cor. O momento é de alegria para o Sebastião e todos os torcedores do Atlético que venceu o Goiás no Estádio Olímpico e conquistou a Taça do Goianão 2019. Em um jogo sem a torcida, o Dragão chegou com vantagem sobre o adversário. O Goiás precisava fazer três gols para empatar, missão quase impossível para o Verdão. Com um gol de Matheus, camisa 10, o Atlético deixou o sonho do Goiás de ser campeão ainda mais distante. Com a vitória, o Dragão conquista pela 14ª vez o Campeonato Goiano. E claro que com o time campeão, hoje o dia foi de grande movimento aqui na lojinha do Atlético. Muita gente, claro, querendo comprar a camisa do time, uma lembrancinha e coisa assim. O Miguel, por exemplo, Miguel, vem cá, fala comigo aqui. O Miguel, por exemplo, está procurando uma camisa que dê para você. Como é que é a sensação de poder vir à loja hoje com aquele gostinho de campeão andando na rua com o peito estufado? Não, a sensação é boa. Mas a verdade é que melhor ainda é ver a cara do torcedor do Goiás. Essa é a melhor parte. E eu já protelando para vir comprar e agora com o time campeão. Falou, pô, a gente que está mandando no estado, quer ter a camisa mais bonita do estado, que é aquela gold. Não tem aqui, mas eu vou atrás e vou conseguir. E com as provocações saudáveis do mundo da bola, essa turma aí diz que agora ninguém segura o dragão. Não vamos parar só no Campeonato Goiânia, não. Esse ano é Série A novamente. Final do ano vamos estar comemorando mais um acesso.